12h26, eu só voltei pra dizer que hoje tá valendo 200 reais. É o penúltimo sorteio. Prepare aí o seu agora impresso. Faça a sua simpatia da sorte que eu já vou começar a tirar a combinação de hoje. Primeiro número é o número 1, penúltimo sorteio. Amanhã é o último. Se não chegar ganhador, amanhã vai valer 300 reais. E no sábado, no Agora é Festa, meu amigo, o próximo número é 7 pra você. No Agora é Festa, você já sabe, serão 30 mil reais e uma motocicleta. A partir das 6 da tarde a gente vai estar lá na Avenida Itaúba, Zona Leste de Manaus. Toda a nossa equipe. Próximo número é o número 9 pra levar pra você atrações musicais. E claro, a alegria da equipe do programa agora com o último sorteio dos Semanas Premiadas. O sorteio principal de 30 mil reais. Próximo número, número 0. Pra finalizar com a sua sorte, é claro, vamos lá, vamos lá. Que agora vai, hein? Valendo 200 reais. Último número é o número 0. Vai gostar de repetir número assim, né? Boa tarde pra você. Amanhã a gente se encontra de novo. Boa tarde pra você.